No capítulo desta quarta-feira, na novela Infância de Romeu e Julieta, Theo descarta a possibilidade do homem que está presente no festejo ser seu pai biológico. Na coxia, Karen fala para Patrick que se recusa a alterar o desfecho da peça, já que deixar o final feliz pode aproximar Romeu e Julieta. Príncipe elogia Clara e diz que quanto mais o tempo passa, mais ela o impressiona. Hélio chega na conversa e fica incomodado. Dimitri, Ellen, Ian e Nath abrem o portal para o mundo da imaginação e a gangue pedalzeira espia tudo através de uma janela. Para provocar Mauro, que conversa com Mariana, Thelma caminha de mão dada com Minnie. Depois de Mauro se afastar, Thelma dispensa Minnie. Glaucia e Fred contratam pessoas para sabotar a peça. Mariana e Vera se emocionam na peça teatral por entender que a obra é baseada na vida delas. O pedalzeira insinua que o portal aberto por Dimitri, Ellen, Ian e Nath surge a partir da imaginação. Bassânio vê Basílio tentando arrombar uma casa com o pé de cabra. Com licença e